E a gente já tá de volta, sempre homenageando o Moarama nessa noite. Ainda tem que o Moarama está comemorando 60 anos de emancipação política. Tantas coisas, tantas histórias, né gente? Tantos homens e mulheres chegaram aqui quando aqui nada existia. Nós tivemos recentemente a Dona Maria Pelarigo aqui falando sobre isso. Mostramos algumas fotos de Moarama de antigamente, da Avenida Paraná, onde era só terra, barro, né? O progresso chegou, tá chegando a cada dia mais. Nós estamos aqui para homenagear essa cidade que tem os seus filhos, né? E acolheu tantos filhos de outros lugares que vieram, ficaram, escolheram essa terra para morar, formar suas famílias e amar e respeitar mesmo. E a gente torce para que sempre o Moarama esteja em boas mãos, que nós como cidadãos cuidamos, cuidemos também desse lugar. Que os nossos políticos, né? As pessoas que têm esse poder, que trabalhem cada dia mais para que nós podamos sempre morar e viver num lugar bacana. Você nasceu aqui, Tom? Nasceu aqui. Agora, Mense, você nasceu aqui há quantos anos atrás? 23. 23 anos, olha só. Não existe mais o hospital que eu nasci. Você nasceu em que hospital? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, olha que bacana. No meu tempo também, já quando eu cheguei, já não tinha mais o hospital Rio de Janeiro por aqui, não. Mas eu ouço falar bastante. Seus pais são daqui também? São. São naturais de Moarama? São. Olha, então que bacana, hein? A família toda nasceu, e eles nasceram, e os filhos deles nasceram aqui, e pelo jeito, os seus também, né? Vão nascer por aqui. Com certeza. Que bom. Olha, meus amores, deixa eu chamar a atenção de vocês, das pessoas que gostam de cantar, as duplas, os cantores solos, que está aí acontecendo o nosso Mostra o Seu Talento 2015, e você pode fazer a sua inscrição ainda, dá tempo, viu? Olha só, inscrições para o Mostra o Seu Talento 2015, interessados, ligar no 3621-3826, ou através da fanpage do programa, na aba Participar do Programa. Nós já temos quatro classificados para a semifinal. Nós temos um cantor, não me lembro o nome dele agora, ele veio de uma cidade ali próximo, esse é Norte? Ah, não lembro dele agora. Nós tivemos, hã? Mateus. Próximo, me ligaram o... Paraíso do Norte. Isso mesmo, o Mateus de Paraíso do Norte está classificado para a semifinal. Nós temos a Valéria Ropelli, classificada para a semifinal. Temos a Ana Paula, lá de Tuneiras do Oeste, classificada para a semifinal. E temos os irmãos Rodrigo e Camila Costa, né, a dupla, classificada para a grande final. Então, você que sabe cantar, também, se não tem... Para participar, você não pode ter CD gravado, mesmo porque o prêmio do Mostra o Seu Talento para o Campeão é a gravação de um CD. Aí, ó, na Elos Produções Artísticas. Mostra pra gente. Você gosta de cantar? Quer gravar o seu próprio CD? Você não precisa mais sair de um Moarama para isso. A Elos Produções conta com equipamentos de alta qualidade e profissionais com 20 anos de experiência no mercado musical. Jingles, spots, vinhetas. Venha nos fazer uma visita e conhecer os nossos serviços. Avenida Presidente Castelo Branco, 4373. Fone 3624-1582. Ok, estamos, então, esperando a sua inscrição, tá? A próxima classificatória, eliminatória, será no dia 3 de julho. 3 do 7, certo? O Tom não pode mais participar porque ele já tem CD gravado, né, Tom? Ah, agora eu tô sozinho, né? É, pois é, agora ele pode participar. Agora eu posso participar também, né, Marcos? Porque agora ele tá sozinho, né? Ele tinha CD gravado quando tinha dupla. Agora eu comecei de novo, acho que pode, né? Será que pode vir aqui? Pode, faça lá a inscrição pra participar do Mostra o Seu Talento 2015. Vamos participar, então. Ah, agora ele pode, verdade, né, Silvinha? Ele não podia antes porque ele tinha CD gravado com a dupla. Vamos cantar, então, Cuida Bem Dela? Vamos fazer, né? Vamos, mais uma do Henrique e Juliano na voz de Tom Henrique aqui no programa de sexta-feira, na Baladinha da Marta. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente? Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado. Sem graça, vendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela já sabe como é. Esse é meu único aviso, se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Não faça ela feliz. Não cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que reparem no cabelo dela. Foi por um triz, mas fui incapaz ser o que ela sempre quis. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que reparem no cabelo dela. Foi por um triz, mas fui incapaz ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. Linda, né gente? Isso que é amor, né? Pedir pro outro cuidar da mulher da vida dele, né? Fala sério, esses compositores têm cada coisa. Tá apaixonado, Tom? Ah, eu tô. Você tá namorando? Tô namorando. A mesma moça da outra vez ainda? Não, essa é outra. Falei, nossa, quanto tempo. Tá de amor novo. Sete meses. Sete meses, como é que é o nome dada? Mayra. Mayra, que linda, mora lá perto de você? Um pouquinho pra lá da minha casa. Ô Mayra, um beijo aí do seu namorado romântico, viu? Gente, hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de dica de beleza, hein? E nós temos uma dica bem especial de maquiagem e penteado pin-up. É assim? Nup? P-N-A-P. Ai, P-N-U-P. 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 Vamos ver o que é isso, então? Vamos. Dicas de maquiagem e penteado pin-up. Adorei isso. Oi, gente. E aí, vocês gostaram da minha maquiagem e do meu penteado pin-up? Então, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer essa maquiagem e esse penteado. Ele vale tanto pra cabelos cacheados como pra cabelos lisos. Se você gostou, então vem comigo. Bom, o primeiro passo da maquiagem da Pin-up é sempre a pele. Uma pele muito bem feita, muito bem preparada. Como vocês estão vendo, eu tô cheia de espinha, né? Então vamos começar com o corretivo. Agora nós vamos passar a olhinha. Agora eu vou peinar o pincel só pra pentear minha sobrancelha, pra ela não ficar toda desalinhada depois que eu passei base e pó em cima. Esse pincel é aquele que é igualzinho de passarinho, viu, gente? Agora nós vamos finalizar a maquiagem com o batom. Eu escolhi um assim, batom bem vermelho. Deixa eu ver. Batom bem vermelho mesmo, bem vivo, tá? Agora, você usa um pincel desse, tipo, pra você tirar o excesso do batom, tá? Porque assim o batom dura mais e fica mais bonito, tem um pouquinho mais mate. Agora, eu vou ensinar vocês como fazer o penteado da pinãe. Para o penteado, você vai precisar de... Uma bandana, um amarrador de cabelo, grampos e um pente com essa ponta fina, só pra puxar um pouquinho a ponta do cabelo na frente pra fazer um topete, tá bom? Então, a bandana, ela vai ser no formato de quadrado. Então, você vai... A minha já tá meio marcada, porque eu sempre dou pra ela. Você vai dobrar ela... Da forma que ela fique... Da forma que ela fique em... Da forma que ela fique em triângulos. Precisa ser muito certinho, né? Aí você vai dobrar. Ó, com essa ponta aqui, dobra. Eu vou deixar bem grosso, porque eu vou fazer o penteado bem clássico da pinãe. Você pode fazer assim. E aí, essa parte vai ser a parte que vai no cabelo. Que vai ficar a amostra. Agora, vou prender o meu cabelo. Um rabo de cavalo. Bem alto. Lembrando que esse penteado também serve... Para as meninas que tem cabelo liso, tá? É só fazer um colo aqui. Que fica bem legal. Agora eu vou usar minha bandana. Passá-la por trás da cabeça. Eu gosto de fazer um pouquinho viradinha. Você vai colocar aqui. Vai fazer um nozinho aqui em cima. Não deixa muito preso, senão vai começar a fugir da cabeça. Eu gosto de deixar essas outras pontinhas, tá, gente? Mas se você não gostar, é só esconder aqui embaixo. Ela é pra ficar assim mesmo. Bem grande. Agora, esse cabelo que tá aqui vai ficar como se fosse um moicão. E agora, essa pontinha aqui, eu vou puxar, gente. Vai ficar um topetinho. Vai ficar um pouquinho alto. Eu acho que foi lindo. Pronto. Tá pronto o nosso penteado e a nossa maquiagem em pinã. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E aí, gente. Legal. Tá aí, então, nossa dica de beleza dessa sexta-feira. Eu vou pro intervalo, volto com mais... Ah, na volta tem gincana. Você já participou da gincana alguma vez? Não. Não? A outra vez que ele veio, não tinha gincana ainda. Tem gincana, meu filho. E se não ganhar na gincana, vai ganhar um mico. É verdade. Gente, o negócio aqui agora tá zoado. Total. Então, vem cá, dança a rocha já. Vamos ensaiar. Vai. Como é que dança a rocha? Ele já tá querendo que eu dê a prenda pra dançar, né? Mas que música a rocha? Não dá pra colocar uma rocha aí, gente, assim? Acho que não vai dar rapidinho assim, né? Olha o que eu faço. Olha o que eu faço com os meninos lá do fundo, gente. Uma rocha aqui, ó. É uma rochinha. É uma rochinha? Então vai de novo. Tem uma rochinha de costa, minha. Como é que é a rochinha de costa? Gente! Que isso, gente! As meninas gostam, no show eu gosto. Faz de frente de novo, vai. De frente? É. É. Que isso! Pensa bem, vai dar inato isso aqui, meu pai. Vamos pro intervalo? Então vamos pro intervalo, eu volto pra brincar com ele e vai ter mais música, é claro. Vai. Pegava a poeira, não olhavam pra mim. Um dia eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora... E aí E aí E aí